Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Nós somos da loja Kassu Store. Para quem não me conhece, meu nome é Tarso. Só fazendo aqui um vídeo demonstrativo dessa mochila que chegou para nós da nova coleção Volta às Aulas 2022-2023. Como você pode ver, é uma mochila que está linda. Ela ainda tem paetê aqui. E quando você passa a mão, ele muda de cor, tá vendo? E a frase ainda continua, tá vendo? Olha só que detalhe lindo. Essa mochila está linda, pessoal. Já separei aqui uma para a minha sobrinha, vou dar de presente para ela. Olha só que linda. E eu vou passar nesse vídeo algumas outras informações justamente para você não ficar com nenhuma dúvida, tá bom? Em termos de tamanho, ela tem 42 cm de altura, tem 30 cm de largura, tem 15 cm de profundidade e tem a capacidade de 19 litros. Já antecipando para vocês, nós temos nessas três cores. Essa roxa aqui eu deixei ela vazia para te mostrar daqui a pouco por dentro. Nós temos na cor preta e temos na cor rosa. Quando eu falo na cor, é os detalhes do zíper, tá bom? Porque como você pode ver, ela é nessa cor azul, né? Que a gente chama de jeans, né? E além disso, tem esse bolso lateral para você colocar garrafinha de água, suco ou refrigerante. Lembrando que com a haste levantada em relação ao nível do solo, né? Aqui está em cima da mesa como exemplo. Mas com ela levantada, ela tem 87 cm de altura. Muita gente tem essa dúvida, então a gente já gosta de esclarecer. Na parte superior, ela tem essa alça reforçada com dupla costura. Então, fica muito boa, né? Aí, no caso, na hora de carregar a mochila. Mostrando aqui um pouco das costas dela. Realmente, ela está muito bonita, essa mochila. E eu vou mostrar aqui um pouco por dentro. Como você pode ver, ela é bem espaçosa. Deixa eu virar aqui de lado para conseguir mostrar bem. Deixa eu abaixar aqui, ó. Então, é uma mochila bem espaçosa. Cabe bastante material escolar aí para a sua filha levar para a escola. E além disso, ainda tem esse bolso frontal aqui. Dá para colocar estojo, celular, chave de casa ou qualquer outro item que a sua filha queira, tá bom? Fora isso, deixa eu ver se tem alguma outra informação. Ah, o pessoal pergunta muito. Ah, para que serve essa parte aqui? De repente, você quer pendurar alguma coisa, a sua filha queira pendurar aqui. Aqui, às vezes, dá para colocar o cadarço do tênis. Dá para colocar um chaveirinho personalizado, caso a sua filha queira. Né? Ó, tem aqui esses pets que está muito bonitinho também. Ó, tem aqui, tem um diamante. Está muito bonito essa mochila. E como eu falei no início, tem esse paetê aqui, que quando você passa a mão, ó, ele muda de cor. Está vendo? Então, está muito bonito. A rodinha, o pessoal pergunta também, ó. A rodinha é de silicone, tá bom? E basicamente é isso, pessoal. Caso tenha alguma outra dúvida, pode entrar em contato conosco. Nós entregamos em todo o Brasil. Já está disponível no nosso site. Corre lá e garanta a sua, tá bom? Um grande abraço. E a loja Cassu Store agradece a preferência. E nós aguardamos a sua compra. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau.